Bom, agora o futebol. No último dia 25 de março, o Clube Atlético Mineiro comemorou 100 anos de vida e o pessoal da Rede Minas produziu este material que você vê a partir de agora, aqui no Grandes Momentos do Esporte. A partir de 16 anos, e era um dos mais velhos. Era um dos mais velhos. E nasceu assim, na base da improvisação. Então, eles se preocupavam muito. Eles formaram um time. O mais do que formar um time, era uma bola. Porque não tinha bola. Eles queriam jogar futebol. Para jogar futebol, tinha necessidade de ter um time. Então, formaram o Clube Atlético Mineiro. Foi uma festa, papai contato. Foi uma festa. Fazer um coxo na Avenida Fonse Pena, como se fosse carnaval. Esse, nasceu as 14. Era um time maço para a época. Papai Conta é que eles jogavam por música. Bom, isso que era um negócio terrível. E sem treinador, sem bola, sem campo, sem nada. Era a dedicação mesmo, a camisa. O Mário de Castro era uma coisa fenomenal como jogador de futebol. Quando a gente fala de Mário de Castro, a gente tem que reverenciar o Mário de Castro realmente como um fenômeno. Em 100 partidas, ao longo da carreira dele no Atlético, de 1925 a 1931, ele fez 195 gols. Ele veio para estudar medicina. Mas aí, os colegas e tudo, ah, vamos lá para o América, é um time bom e tal. Convidaram e ele foi. Os campos de Atlético e América, nessa época, ficavam um de frente para o outro. O campo da América, onde hoje era o mercado municipal, e o Atlético, onde viria a Secretaria de Saúde, depois Minacentro. E se conta que um belo dia, um belo dia, ele atravessou a rua e nunca mais voltou a América. O trio maldito, ele tem uma partida contra o Cruzeiro, que na época era ainda palestra de Itália, que foi em 1927, que dos registros é a partida em que houve o placar mais dilatado, né? Ou seja, uma augulhada, que foi um 9 a 2 aplicado no próprio campo do Cruzeiro. Depois desse 9 a 2, a direita do Rio do Cruzeiro mandou um telegrama de felicitações ao Atlético. E em 1931, quando o Atlético foi campeão mineiro, houve um jogo também, em Nova Lima, em que o Atlético perdia por 3 a 0. E conta-se que o Mário de Castro era extremamente hostilizado pela torcida do Vila Nova. E a torcida ficava perguntando, cadê o Mário? Cadê o Mário? E que o Mário fazia o sinal com as mãos para a torcida, para que a torcida tivesse paciência e esperasse. E que, no segundo tempo, o Mário de Castro conseguiu fazer simplesmente 4 a 3 e virar o jogo para 4 a 3. Isso que eu grito de galo, 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 hoje era não. Não era esse, não. Era Guará, Guará, Guará. Todo mundo estava lá para ver o Guará jogar. Ele é louro do olho verde, entendeu? Então, porque ele era terrível para fazer gol, veio o apelido perigoso. Quem viu o Guará fazer um gol e ainda podia testemunhar, exagerava um pouco, contava a história de uma maneira diferente. Então, o Guará virou uma lenda, na verdade. Nós somos campeões dos campeões. Somos orgulho do esporte nacional. O título de campeão dos campeões de 36 é um orgulho e um motivo maravilhoso, porque ele está imortalizado no hino do Atlético. Tudo aquilo acabou num determinado dia, quando ele levou a cabeçada fatal numa disputa de bola com o Caeira. O estranho é que ele não conseguiu machucar a bola. Ali Barroso, que era conterrâneo de meu pai, escreveu sobre ele uma coisa arrepiante. Ele disse que a fama teve inveja de Guará, que é um astro que brilha no velho engaste azul do firmamento, onde vive e viverá a saudade. Do primeiro treino dele, o Félix Magno chegou para ele e falou, a camisa 5 vai ser sua. Você está preparado? Você imagina um menino que ia fazer 16 anos. Então, começou a ler a história do Zé do Monte. O 47 foi o princípio da formação daquele que é considerado um dos principais times, um dos melhores times do Atlético de todos os tempos, que é o time de 48. O 48 ficou muito marcado na decisão do título mineiro, um jogo contra o América, que é a decisão, que o América acabou vencendo a partida com um gol que a bola, dizem que a bola entrou pelo lado de fora da rede. O árbitro, que era o inglês, o Mr. Berry, que ele acabou validando o gol, mas antes ele já tinha deixado de marcar um pênalti. Sentaram no gramado e começaram a disparar. Com a decisão do título de 1949, ele sofreu cortes profundos no supercílio e foi para o vestiário num intervalo ensanguentado. Mas, assim, a vontade dele de ajudar o Atlético era tão grande que ele não admitiu ficar fora da partida. Ele acabou retornando a campo com a cabeça enfaixada e ajudou o Atlético a conquistar o título sobre o Cruzeiro. 50 anos depois, o Galo, que também foi volante, coincidência, né, também atuou na mesma função, na mesma posição e era capitão do time na época, ele com a cabeça enfaixada ajudou o Atlético a conquistar o título mineiro. A expectativa era tanta que a gente superava o medo. Eu limpei, assim, o vidro da janela e vi ao longo aquilo, tudo branquinho, né, parecia floco de algodão, mas aquilo a perder de vista. Nós não fomos disputar um título lá. Nós fomos para mostrar um futebol brasileiro muito mais evoluído. Quando a gente vê, assim, campeão do gelo, a gente vê inserido no hino do Atlético, isso vai ficar imortalizado, quer dizer, nós vamos passar e essa frase vai ficar no hino do Atlético, isso a gente fica muito honrado e satisfeito e nem sei como emocionado. Somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Vou ser o maior nome do futebol mineiro em todos os tempos. Vou botar fezão na panela dos jogadores, vou botar calo na mão da torcida do Atlético. Em 1969, a seleção veio aqui com a pompa de maior time do mundo e eles vieram jogar com o Atlético. E eu humildemente reverenciei os heróis da seleção. Falei que eu não ia prometer gols, porque todos os jogos eu prometia os gols. Todo mundo quer dar na seleção, o João Saldanha, porque você não convoca. Ele é um perna de pau, não joga nada. No Brasil tem 10 centravantes melhores do que ele. Aí eu perdi as estribeiras. Falei, essa seleção de *** está invicta, porque não enfrentou o Dadá. Bom, a Mauri fez 1 a 0. O Pelé empatou. E eu desempatei, fiz o gol. Ali num gol fantástico. O Odaí, lá da defesa, deu um passo de 50 metros e a bola veio alta pra mim. E eu peguei desde o Cocoró, na frente, os caras com 2 metros na minha frente, eu passei eles na arrancada. E na meia lua, quando a bola foi quicando, eu peguei e desbate pronto. Deu uns 950 megatons. O Félix voou, mas nem viu. E eu vibrei, eu estava louco. Aquele dia eu corri barbaridade. Nem só com o revólver pra parar o Dadá. Com um jogo eletrizante. O Odaí deu mil megatons ali. Porque se bate na cabeça dele, o jogo foi aqui no Mineirão, a cabeça dele ia cair lá no Morumbi. Nós fomos jogar com o Botafogo do Maracanã. Então nós jogávamos pelo empate. Mas se perdesse, o São Paulo seria campeão. E o Botafogo tinha ligado de 6 a 0 pra ser campeão. Humberto pegou a bola, dribou um, dribou dois e deu no fundo. Quando ele deu no fundo, ele deu pique. Foi o único pique que eu dei. Aí eu falei que o Volteci mordeu meu umbigo. Eu fui lá, fiquei 15 segundos no ar, dei um quesso no peito e fiz o gol. Eu estava precisando de um centroavante. O Dari já tinha ido embora. E eu vendo o Joelinho jogar, sempre eu via. Então vi o Reinaldo jogando e pedi pra trazer pra ele treinar comigo. Pra ser aproveitado. 5 de março de 1978. Foi o dia mais triste de Belo Horizonte ou talvez de Minas Gerais. que foi a final contra o São Paulo. Eu fui impedido de jogar porque eu fui expulso contra o Fast Club lá em Manaus em 1977. Um ano antes, na primeira fase do campeonato brasileiro. Aquele time do Atlético não merecia isso, né? Ele merecia ter decidido aquele jogo no tempo normal. Ou 0x0 deveria dar o título pra aquele time. Decidir um campeonato daquele nos pênaltis foi muito duro. Depois daquele jogo, eu dormi como uma criança, né? Dormia, acordava, chorava. Mas eu lembro de não ter conseguido dormir direito três noites, né? O Flamengo nunca tinha sido campeão. Nunca tinha ganho um título nacional, né? Eu fui muito infeliz no primeiro gol. Na saída de bola eu empatei, né? Então, aquele silêncio ensurdecedor do Baracanã. O Júnior chutou, a bola ia no canto. Quando eu ia defender o Zico, ele antecipou, dominou a bola e fez 2x1. Aí eu empatei o jogo, dando um susto tremendo nos flamenguinhos, na torcida do Flamengo. Quando o Nunes invadiu a área, e ele ficou frente a frente comigo, ele não tinha muito ângulo pra chutar. E eu tinha mania de deixar o canto pro jogador chutar a bola. E até aquele jogo deu certo. Era um jogo da Comembol, quer dizer, da Confederação Sul-Americana de Futebol. A Confederação poderia ter escolhido qualquer árbitro. E a Confederação Sul-Americana resolve escalar Zé Roberto Wright. Wright é brincadeira, aquilo foi brincadeira. Ele reuniu, naquele jogo lá em Goiânia, ele reuniu as duas equipes no meio do campo e pagou pra gente, mas só pagava, ficava de costas pro Flamengo e só pagava pra gente, ó. Eu vou pôr pra fora. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético tava atacando, uma jogada dentro da área do Flamengo. Tem um rebote pro Reinaldo, dividido entre o Reinaldo e o Zico. Uma falta normal, não foi uma falta violenta, e ele me expulsou assim mesmo. O Palinha vai reclamar e é expulso. Éder apela com o Zé Roberto Wright, mais um cartão vermelho. É decidido que um de nós cai pra terminar o jogo. Eu caio na área e o Osmar Guarneri fez algumas homenagens ao árbitro, perto de mim, e ele resolveu então acabar com o jogo e deu o cartão vermelho para o Osmar. Ele tava ali a serviço do Flamengo e fez o serviço para o Flamengo. Nós fizemos dois gols no Mineirão com o Negrini e fomos pra final então. E foi um jogo em Assunção, e eles levaram o jogo, não mandaram o jogo no Defensores del Chaco. Mas tomamos um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Foi uma pressão muito grande, mas conseguimos aquela primeira Comebol para o Atlético. A Comebol foi o seguinte, assim, a gente sobrou na competição, né? É bem verdade, né? Ganhamos dos adversários com facilidade até, né? Pra vencê-la foi um sacrifício. Nós batemos o Lanús, onde tivemos uma briga muito feia lá na Argentina. Eles apelaram, né? E nos encurralaram junto com a torcida deles. Todo mundo apanhou naquele dia. Ali eu conheci realmente o que foi a raça afleticana. Mas depois eles vieram aqui e nós mostramos que é o Atlético, que é a força da torcida, né? Fizemos uma festa muito bonita, né? 99 também foi o começo de tudo isso. A cidade do Galo. Foi um ano, um campeonato brasileiro especial pro Atlético. Bem, em 99, nosso time era inferior ao Cruzeiro. O Cruzeiro tinha muito mais qualidade. E nós vencemos os dois jogos. Foi um jogo onde a raça, que é uma tradição do clube, se fez presente. O Balearizante ficou de ponta cabeça. Nós só chegamos na final porque o time realmente se entregou durante a competição inteira. Lembro que na final eu suportei só 20 minutos e tive um estiramento muito grande na coxa esquerda, né? Já foi preocupante, porque aquilo que eu te falei, nós não tínhamos tanta qualidade no elenco. E pra suprir a ausência do Marques, nenhum deles. O Atlético não foi campeão, mas não deveu nada, sabe? Isso que é... às vezes é difícil de assimilar, né? E o Atlético fez uma boa campanha, cara. Fomos na altitude contra o Bolívar. Conseguimos classificação, depois uma classificação dramática também contra o Atlético Paranaense. E sucumbimos depois diante o Corinthians. Então nós fomos prejudicados pela arbitragem. Eu lembro que o juiz até teve problemas depois, ficou um tempo afastado. Que ele prejudicou muito a nossa equipe aqui. E chegou no Marambi, o Corinthians foi superior. Minha sequência no profissional foi em 2005. Você planeja uma coisa e no final do ano acontece aquele desastre. O Atlético está rebaixado pela segunda revisão. Eu acreditava muito. Mesmo nos momentos que a gente chegou a estar em 14º lugar, se não me engano. Eu acreditava muito que a gente poderia voltar. A doce do Galo me surpreende todo dia. Um estádio com 70 mil pessoas. Todo mundo querendo comprar. Se tivesse colocado 100 mil ingressos à venda, com certeza encheria também. E mais 10 mil pessoas em independência. Foi um jogo mais inesquecível, talvez, da minha curta carreira. Os jogadores confiavam muito na nossa condição. Mas 4x0 no Clássico é um placar que surpreende a todo mundo. Até mesmo a nós. Eu gostaria que todos os torcedores tivessem a oportunidade de um dia na vida entrar dentro do Mineirão com o uniforme do Galo e ouvir a torcida gritando o seu nome. Eu gostaria que todos os torcedores tivessem a oportunidade de um dia na vida. Eu gostaria que todos os torcedores tivessem a oportunidade de um dia na vida.